Olha, agradecer à Apex a oportunidade de estarmos hoje aqui, mostrando o nosso portfólio, as ações que estamos desenvolvendo junto ao Ministério, principalmente pelo fato de termos a oportunidade de falarmos e apresentarmos as ações do Ministério para investidores de todo o mundo. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade e essa oportunidade tem que ser compartilhada. O Ministério tem ações principalmente ligadas à questão da mobilidade urbana, da habitação, mas em especial, e essa é a grande novidade, o saneamento básico. O novo marco vai permitir que a iniciativa privada possa se associar ao governo nesse desafio que é de todos nós, universalizar o atendimento ao tratamento de esgoto e a água potável até 2033. Isso dará previsibilidade, segurança jurídica e, sobretudo, remuneração aos investimentos que serão feitos, que vai permitir que o Brasil entre, de uma vez por toda, num círculo civilizatório que nos interessa. Na hora em que o Brasil resolver equacionar essa situação, nós seremos um país, certamente, muito melhor, com maior produtividade, com menor pressão sobre a saúde pública, com menor mortalidade infantil e vão rimar, e o que é muito importante, saúde com a economia.